MÚSICA 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 Eu canto o nosso pó que nas até morrer Ode, ode, ode Para cairar a taça, Libertadores Libertadores Saluda a gente, a gente vida Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Vamos jogar com raça os jogadores Para ganhar a taça, Libertadores Libertadores Saluda a gente, a gente vida mais perdida Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Saluda a gente, a gente vida mais perdida Saluda a gente, a gente vida mais perdida